Nosso desafio de hoje é transformar o quartinho das filhas da nossa seguidora. Então bora lá com a gente! Primeira coisa, nós começamos instalando o painel ripado feito em EVA do meu rodapé. Esse daqui é da linha Play, na cor rosa, de super fácil instalação. Com ele, você consegue transformar o ambiente de forma rápida e prática. E nós temos cupom de desconto pra vocês. Pintamos essa parte de cima em uma cor rosinha bem clarinha. Fizemos um molde de uma margarida e desenhamos na parede com lá. Com o auxílio de um pincel, depois viemos pintando. E essa parte foi a que deu mais trabalho, porque tem que pintar com bastante delicadeza. Mas olha que linda que ficou as paredes. Já me conta aqui nos comentários se vocês querem passo a passo de como fazer as margaridas. Instalamos uma persiana. Antes desse quarto, só tinha uma cama, só que são duas meninas. Então a B&G Camas mandou aqui pra gente dois box baú maravilhosos. A B&G é uma loja de fábrica que vende o box baú e os colchões. E nós temos cupom de desconto pra vocês. Também colocamos essa penteadeira suspensa pras meninas. Quem quiser o link, comenta, eu quero que eu mando pra vocês. Instalamos esses quadros lindos na parede, que também são lá do meu rodapé. E não pode faltar a nossa famosa cama posta. Ela que vai dar todo o toque final no quarto. Essa roupa de cama é lá da Edromania. E nós também temos cupom de desconto pra vocês. A penteadeira vai servir como mesinha de estudos. E também pras meninas se maquiar. E desse quarto que tava totalmente sem graça e sem personalidade. Pra esse quarto de milhões. Também foi trocado guarda-roupa. E esse quarto ficou um verdadeiro charme. Eu tô apaixonado pelo resultado. Já nos conta aqui nos comentários se vocês gostaram. E me siga para mais dicas de decoração.